Nos bastidores, o que se vê é dedicação. O musical de Natal é dividido por ministérios. Cada um tem seu papel fundamental para que o espetáculo fique impecável. São milhares de pessoas envolvidas, gente que coloca a mão na massa, que dedica tempo para entregar o melhor. Seja para confeccionar e dar vida aos animais que estarão no palco, organizar figurino, cenário ou até mesmo maquiar personagens que vão subir ao palco. A gente faz isso com amor, com dedicação, sabendo que no final vai ser uma festa maravilhosa, todo mundo que assistiu a um evento grandioso. Está saindo, daqui vai sair um elefante, vai ser uma coisa linda e as crianças vão adorar. A gente começa com um projeto que você não sabe no final o que vai sair. Mas no final ele se transforma em algo lindo, assim como o coração das pessoas que vão assistir esse teatro. É uma satisfação muito grande estar aqui podendo fazer parte de toda essa construção, desde o início, peça por peça, estar construindo tudo. Porque a satisfação maior é de ver quando está tudo pronto, quando as pessoas estão assistindo ao teatro e ver com aqueles olhos brilhantes, com tudo que a gente construiu com amor e carinho. Tudo envolve entrega total desses voluntários. Nós estamos na parte da criação, a criação do mundo ali no início do musical. Envolve muitas pessoas, muitos voluntários, porque é a criação do mundo. Então tem animais, tem a parte da iluminação, tem a parte toda das árvores. Então são muitas pessoas servindo, é uma equipe produzindo isso durante a semana. E a unidade de muitas pessoas que vão ajudando para que o todo aconteça e esse espetáculo possa tocar os corações das pessoas. E é assim, vestido com roupas de época, que mais de 800 pessoas que são voluntárias sobem ao palco para entregar o melhor para quem vem acompanhar o musical de Natal. Aqui, todo mundo trabalha unido. Tudo isso para contar detalhes do verdadeiro sentido do Natal. Os preparativos começaram há meses. Afinal, o musical já é tradição em Cascavel. E esse ano, o tema é Natal na Cidade. Uma forma de incluir no roteiro do espetáculo o pertencimento e gratidão a Cascavel. Esse tema, ele queimou no nosso coração, porque no Natal nós voltamos intencionalmente, especialmente, os nossos olhos para Deus e relembramos todo o plano de Deus aqui para a Terra. E quando a gente olha para Cascavel, nós não podemos deixar de enxergar as riquezas que o Senhor presenteou para cada cascavelense. Então, o plano é que o clima de Natal traga no nosso coração uma gratidão e um olhar sobre as riquezas que Deus colocou nesse lugar como presente para cada cascavelense. Então, Natal na cidade, na nossa cidade, enxergando a mão do Criador aqui desde sempre, desde o início de tudo. Na reta final, o trabalho é de ajustar os últimos detalhes. Lembra que falei que é tudo dividido por ministérios? Pois é, durante os últimos meses, todos ensaiaram em vários grupos separados. E agora, é hora de unir todo mundo e ver a mágica acontecer nos ensaios gerais. É um desafio muito grande que a gente tem aí, mas com certeza é muito recompensador depois que tudo fica pronto. Até lá, são muitos detalhes que a gente precisa alinhar, entrada e saída de cena. São muitos elementos que a gente usa ali no palco, né? Então, tudo precisa ser muito bem pensado para que no dia fique algo grandioso como vocês estão acostumados a ver. E a gente dá uma pausa ali no ensaio geral, talvez vocês estejam ouvindo aí. O musical de Natal terá uma apresentação diária, começando no dia 12 e seguindo até 22 de dezembro, na Nova Igreja Batista de Cascavel, que fica ao lado do cartódromo, bem pertinho do Lago Municipal. São várias apresentações, vários dias, chegue cedo, né? Vai ser uma bênção e traga toda a sua família. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e ser tocados por essa história. Do dia 12 ao dia 22 de dezembro. Não perca, vai valer a pena. Então a gente aproveita e chama vocês para cá. Vai acontecer do dia 12 ao dia 22 de dezembro, né? E eu tenho certeza que você vai ser tocado por essa história, a história de Jesus, a história do Salvador das nossas vidas. É isso aí, vem assistir. Vem. Vocês precisam estar aqui, mais de mil pessoas envolvidas. Quando você chega, o seu coração é tomado pelo verdadeiro sentido do Natal. Então traga a sua família, se permita experimentar e desfrutar desse tempo que preparamos para você, Cascavelenses.